Canta o santo, 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 santo E quem já virou, quem já virou Que o santo dos santos em outro lugar Não sabe viver e onde estiver Amar pela glória, a glória de Deus Quem já virou, quem já virou Que o santo dos santos em outro lugar Não sabe viver e onde estiver Amar pela glória, a glória de Deus Quem já virou, quem já virou Do santo dos santos em outro lugar Nós levantamos a nossa voz Nós erguemos o Teu nome esta noite Nós erguemos a Tua vontade A Tua boa prefeita, a Tua vontade E quem já virou, quem já virou Amar pela glória, a glória de Deus Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Declaramos a tua santidade essa noite Declaramos que tu és santo 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 Santo, Santo 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 Quem já pisou No Santo Dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Quem já virou? Quem já virou? E o santo do santo Em outro lugar Não cabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Quem já virou? Quem já virou? O santo do santo Em outro lugar Não cabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Quem já virou? E quem já virou? E quem já virou? O santo do santo Em outro lugar E quem já virou? E quem já virou? E quem já virou? O santo do santo Poderoso Poderoso Deus o Deus Deus eterno Que é e que irá Te vir Em glória E quem já virou? Em glória Tu é santo Santo do santo Santo do santo Que é e que irá Glória Santo do santo Santo do santo Santo do santo Santo do santo Poderoso Poderoso Deus Deus Eterno Que é e que irá Te vir Glória Glória Deus Deus Eterno Que é e que irá Te vir Em glória Glória Deus 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 Eterno Que é e que irá Te vir Em glória Em glória Quando os instrumentos Continuam a ministrar Sinto fluir Na glória de Deus Passando aqui No nosso meio Essa noite Tu és o mesmo 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 Amado Amado Jesus Nós preparamos um lugar pra você Vem na reina glória Rebusei Te exalei Te adoramos Reduzei Te adoramos Reduzei Te exaltamos Reduzei Te adoramos Por isso Reduzei Te adoramos Te adoramos Se você quer Se você quer isso Vem 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 e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano Alinhando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão fugiu do trono 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 Vai ter, vai ter, vai ter, até você ouvir Nós vamos chamar, chamar, chamar Até você ouvir Nós vamos cruzar, cruzar, cruzar De todo o coração Até te encontrar Até te encontrar E eu, eu te quero E eu, eu te curto E eu, eu te quero E eu, posso Salto! Nós vamos bater, bater, bater Até você ouvir Nós vamos chamar, chamar, chamar Até você ouvir Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração Até te encontrar Até te encontrar Nós vamos bater, bater, bater Nós vamos bater, bater, bater Nós vamos bater, 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 bater E eu, eu te quero E eu, eu te busco Eu te gosto, e eu, eu te quero, e eu, vou subindo, e eu, eu te quero, e eu, eu te quero, e eu. Eu te gosto, e eu, eu te quero, e eu, vou subindo, e vou subindo, e eu, eu te quero, e eu, vou subindo, e eu, nós vamosavou. Chamar, chamar Até você ouvir Nós vamos buscar Nos vamos buscar O meu coração Até te encontrar Até te encontrar Nós vamos bater Bater, bater Até você abrir Nós vamos chamar Não bate as suas mãos Nós somos essa geração Nós somos essa geração Daqueles que não se prostraram Daqueles que clamam Daqueles que clamam até que o céu se abra Sobre o nosso Brasil Sobre a nossa cidade Sobre a nossa casa Sobre a igreja Bata Bata nessa noite Bata nessa noite Como voz profética Como boca de Deus Vamos bater nessa noite Sim, Deus Buscamos a sua paz Nesta noite Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar Você pode cantar isso? Levante as suas mãos aí onde você está O Pai te procura nessa noite O Pai nos procura nessa noite Pra proclamar, interceder e adorar Isso é a resposta de Deus Pra nossa geração, pro nosso tempo Se você é essa a resposta Deu prazo aí onde você está Faça a barulha aí onde você está Se manifeste aí onde você está Você é a resposta de Deus Você é a resposta de Deus Vem, vem, vem Sopra sobre nós, Senhor Sopra sobre nós, Senhor Sopra sobre nós, Senhor Sopra sobre nós, Senhor Vem, 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 vem Sopra sobre nós, Senhor Vem, 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 Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama do Teu Espírito, Deus Vem, derrama do Teu Espírito, Deus Chegariam dias em que o Senhor derramaria do Seu Espírito Sobre toda a carne Para nos habilitar Que seja hoje, que seja agora Por que não hoje, por que não agora O que você veio buscar nessa noite Você não veio assistir, você veio ser habilitado Você veio ser habilitado Contadiador por essa chama Que vai tomar você de dentro pra fora Até te consumir por inteiro Até você ser a resposta de Deus Aonde você entrar Quantos desejam isso? Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama do Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama do Teu Espírito Que tens a luz, que tens a luz Eu quero me fazer a luz Eu quero ser, eu quero me fazer a luz Estou indo pra lá, eu quero me fazer a luz Eu quero me fazer a luz Se inscreva no canal 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 Maranata 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 Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Sendo forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto Mais perto do monte Mais perto da base Espanto com o peso dado agora Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O medo forte é você E o que me faz tremer as pernas A tempestade é você Mas a tempestade é você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir Eu vou subir o forte E desistirão E vou ficar lá Além de encontrar Eu vou ficar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o ponte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do ponte Mais perto da face Pesando com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O medo que me faz dizer Pois é, suba no seu lugar Me faz entender Que a verdade é você Chuva forte é você O medo forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você A tempestade E a tempestade é você Chuva forte é você O medo forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você E tudo sobre você Eu também vou subir Eu também vou subir Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar, até que ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar, até que ele venha Dia, noite, dia Sem cessar, até que ele venha Aplauda esse rei maravilhoso Nós clamaremos a ti Dia e noite, noite e dia Até que o Senhor venha Nós não vamos parar de te adorar Eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de alguém gritar Eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Jesus Eu não vejo a hora de alguém gritar Eu não vejo a hora de te abraçar 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 O noivo vem Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar até que Ele venha Dia, noite, eu vou adorar Sem cessar até que Ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar até que Ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar até que Ele venha O noivo vem O noivo vem O noivo vem Queimamos o seu satinho Queimamos o nosso coração a ti O noivo vem 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 Amém. 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 Vamos entregar isso a Ele. Tu és Santo, Tu és digno, Te receber toda glória e honra. Tu és Santo, Tu és digno, De receber toda a glória e honra Tu és santo, Tu és digno De receber toda a glória e honra Tu és santo, Tu és digno De receber toda a glória e honra De receber toda a glória e honra Você tem uma voz profética aí? Nós estamos numa conferência aqui A nomenclatura é Pai Proclamação, adoração, intercessão Amém? Existem proclamadores neste lugar hoje? E adoradores? E intercessores? Vamos iniciar esta conferência Claro que já iniciamos adorando ao Senhor Mas vamos proclamar pelo Brasil Eu sinto fortemente, meu irmão Fortemente no meu espírito Algo relacionado à ressurreição Eu vinha conversando com o pastor Juscelio no carro E na minha concepção houve três, como se fossem três estágios A proclama profética vinda de João Batista João Batista proclamava, né? Ele proclamava Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Ele proclamava, ele era o profeta do Altíssimo E logo em seguida veio Jesus Jesus nessa terra Operou grandes milagres aqui Prodígios, maravilhas, ressuscitou Curou Curou enfermos, leprosos Coxos Tudo ele fez Mas ainda não existia O espírito da ressurreição E ele voltou pro pai Ressurreto, ele voltou Foi crucificado Mas ao terceiro dia ele ressuscitou Amém? Você crê nisso? E aí ele volta novamente E ele fala pro pessoal Ó, foi-me dado poder agora Nos céus e na terra O espírito de ressurreição Ele te dá poder Nos céus e na terra Quanto a principados Potestades Dominadores Os ossos das trevas E sabe o que a igreja precisa? Hoje O que a nossa nação precisa? O mundo precisa De uma voz profética De adoradores Que adoram o pai E o espírito em verdade De intercessores Você pode fazer isso agora? Vamos proclamar Espírito de ressurreição Sobre essa terra Sobre a cidade De São Paulo Para que essa Para que esse Essa praga vai embora Daqui No nome de Jesus Amém? Então vamos começar Proclamando Intercedendo e adorando Você pode agora Levantar sua voz Você não precisa ser guiado Pelo meu microfone Agora você pode ser Essa voz profética Declarando sabe o que? Ressurreição Meu irmão Ressurreição Existe um davar de Deus Sobre a sua boca Que vai sair Com uma palavra viva Que vai trazer Ressurreição Sobre esses hospitais Que estão cheios De pessoas Necessitando De vida Amém? Jesus trouxe o fôlego De vida novamente Depois da ressurreição Ele veio Converteu muitos Amém? Então faça isso agora Levanta esse clamor Não é uma reza É um clamor Abre a sua boca Para o nosso bairro Para a nossa cidade Para a nossa nação Em nome do Senhor Jesus Que haja ressurreição Que haja a ressurreição Novamente Sobre toda apatia Sobre toda paralisação Em nome de Jesus Pai Que o Espírito da morte não tenha poder Nós profetizamos e proclamamos Profetizamos e proclamamos Vida 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 No lugar da morte Vida no lugar da morte Que o Espírito da morte Diante da morte Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Fica perto de cerveza Diante da majestade De Jesus Aleluia Nós cremos Nós cremos Nós cremos Nós cremos Que depois da ressurreição O Senhor nos deu O Espírito De ressurreição Está sobre as nossas vidas Como uma voz profética Pai Nós declaramos Que depois dessa conferência As nossas vidas Esse território A nossa cidade A nossa nação Não vai ser a mesma Quem crê nisso aí Se expresse a Ele Então meu irmão Faça isso agora Glória a Deus Aleluia Amém Quem já está aquecido aqui Adoradores mesmo Glória a Deus Amém Queridos Agora nós vamos Eu ia pedir para o pastor Rogério Fazer a oferta Mas já que eu estou aqui no jeito Para a gente ganhar tempo Amém Você vai ofertar Eu falo sabe o que Você já viu uma criança Criancinha 4, 5, 6 anos Ela é uma pedinte do pai Não é isso O pai que tem que suprir ela Mas depois que ela se torna Uma adolescente Ajuizado Né Já com princípios Já se torna um filho maduro Quem presenteia O pai ou ela Ela começa a presentear o seu pai Eu me lembro que Existiu Os mandamentos Né De Deus Deus precisava impor princípios Não é isso Por isso foi instituído os 10 mandamentos Os 10% Mas eu falo o seguinte Se você tem a natureza de Deus em você A gente não precisa ficar falando É Já existe tantas administrações de oferta Não é Marcio É tanta coisa que a gente ouve de oferta Mas quem tem a natureza de Deus Oferta porque É grato Oferta porque é um filho maduro O filho O filho pequeno Né O infantil Ele precisa obedecer ordens O maduro não O maduro ele sabe os princípios E se você está com essa roupa no corpo Se você tem a oportunidade de estar aqui hoje Né É porque Deus tem suprido as suas necessidades Então seja grato a ele Amém? Nós estamos aí Passando um tempo de pandemia Mas É como o povo O povo De Deus Ele nunca vai passar nenhum tipo de necessidade Quem crê nesse princípio? Amém? Nós ficamos vários meses com as portas fechadas aqui Mas não nos faltou nada E eu sei que aqueles que estão debaixo de uma De uma bênção do Senhor Você é grato Por ter chegado o último mês do ano E você está aqui Amém? Então oferte agora Nós temos aqui as maquininhas É Tem tanto aqui na frente Como lá no fundo É isso? Tem lá no fundo também Então você tem esse tempo agora Que não deixa de ser uma adoração também Amém? Então faça isso agora Nós temos essa conferência Chamada Origem Já há alguns anos Faz menino E Sempre tem sido uma bênção Colocamos mais de mil pessoas aqui Infelizmente Somos restritos hoje a lugares Pode sentar Glória a Deus E Nós nunca Nós nunca Cobramos um real de ninguém Claro que eu também não vou Colocar um princípio aqui Que é errado Existem igrejas que tem custos e tudo mais Mas a gente não precisa Então seja grato Por você fazer parte aí desses três dias Que eu tenho certeza que Vai mudar Toda a sua história Quem crê nisso? Amém? Então seja grato ao Senhor Você pode vir em oferta aí Coloca Tem uns gasofilaços aqui Tem as maquininhas E seja grato ao Senhor Amém? Nós estaremos aqui Amanhã às 19h30 também Com o pastor Apóstolo de Jaume Atoledo E no domingo Nós estaremos com o Ângelo Basso E no próximo domingo Né? No dia 20 Se eu não me engano Nós estaremos encerrando Né? A conferência Origem Não é que a gente Segue uma palavra Né? Mas Deus nos dá uma diretiva E Esses dias Principalmente Quando eu estava internado Com Covid Deus ministrou muito Ao meu coração E me vinha Essa nomenclatura Pai E era muito forte Isso No meu espírito E eu Entendo que Esses dias Serão dias De ressurreição Aqui Você crê nisso? Amém? Glória a Deus Deixa eu falar outra coisa Pra você que está Nos assistindo Né? Talvez você que fez a inscrição E não veio Eu não vejo a hora De acabar esse negócio De inscrição Né? Nós fazemos por Porque nós temos Ordem e indecência Aqui Nós estamos Nos princípios De segurança Né? Mas a gente O pessoal lá Das reservas Falou Muitas pessoas fizeram E não vieram Né? Então assim Não seja irresponsável Porque muitas Dezenas De pessoas Procuraram Pra estar conosco aqui E nós tivemos que Dizer que não tinha mais vaga Então Pra você Toma juízo amanhã Né? Se você fez a inscrição Pelo menos Fala assim Eu estou Ainda dando minha vaga Aqui porque eu não tenho Condições de ir Porque tem muitas pessoas Que querem Queriam estar aqui E pela sua irresponsabilidade Não estão Você que está nos assistindo Eita cajado forte Amém? Eu não vejo a hora Disso acabar Porque a gente tem Pra gente ter liberdade Total do espírito Amém? Glória a Deus Deixa eu fazer uma pergunta Aqui Só pra quem está feliz Dá um glória a Deus Opa Eu estava enganado Então Tem um povo alegre Aqui Amém? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém? Tem alguém nos visitando Hoje pela primeira vez Você nunca Esteve aqui na comunha Adoração Está nos dando essa honra Levanta sua mão Todo mundo de casa Tem uns que estão Tipo assim Meia bandeira Isso aqui É sinal de morte Gente Levanta a mão ali Glória a Deus Sejam mais que bem-vindos Sintam-se em casa Você está mais num cômodo Da casa do nosso pai Amém? Está conosco também O pastor Marcio Pastora Patrícia Que fazem parte Da missão sudeste Do Mevã E glória a Deus Nós vamos receber também Hoje Nosso querido pastor Que já faz parte Dessa casa Ele já é o pastor Da comunhão E nós amamos ele Olha o pastor Olha como é forte o negócio Só quem ama O pastor Juscelio Dá uma glória a Deus Muita Deus Pastor O povo te ama aqui Meu Jesus Amém Glória a Deus Então vamos receber O pastor Juscelio Dando uma forte salva De palmas ao Senhor Jesus Vem Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eita Jesus Oh meu Deus Graças a Deus Olá meus queridos Boa noite a todos Que a bondade do Senhor Esteja no seu coração Ainda mais Que a gente possa Entrar em comunhão Ainda mais com o Senhor Eu sempre insisto Eu sempre insisto Dizer Que a gente pode Mais pra frente Dele Mais pra dentro Mais em comunhão E a maneira com o Senhor O Senhor se permite Usar perto de você Em alguém Que as vezes Que as vezes faz um comentário Quem aqui já teve a experiência E está no lugar Alguém fala alguma coisa Assim E você tem aquele sentimento Aquele sentimento Algo mexeu dentro de você Com aquela palavra Mas as vezes A nossa religiosidade Nem deixa a gente Receber aquilo Como algo de Deus Porque foi o ímpio Que falou Foi alguém Mas o Senhor Ele está sempre Procurando comunicar Com o seu povo A teologia Ela diz que Houve um período De quatrocentos anos De silêncio Antes da vinda de Jesus Onde Deus Não falou com o seu povo Eu não sei Se isso Quanto que tem de verdade Nessa teologia Eu prefiro acreditar Que o seu povo Ficou quatrocentos anos Sem ouvir a Deus Eu não consigo acreditar Que ele ficou quatrocentos anos Sem falar Eu creio que Deus Não para de falar Eu creio que A nossa audição Ela encontra Muitas vezes Interferência Amém E Aqui se tornou De fato De verdade Um dos nossos lares Da nossa casa Está aqui Hoje É muita honra É alegria É prazer A gente A gente tem uma vida missionária Então todo lugar que a gente vai É por amor Mas tem lugar que a nossa alma Não se adequa tanto Quando a gente vai no lugar Onde o espírito e a alma Se alegrem É melhor Tem lugar que você vai Teu espírito Vai Porque ama Porque é uma missão Mas a gente tem que fazer Bastante esforço Aqui não Aqui Aqui não falta onda Só você botar a prancha Sobe em cima E vai surfar Quem aqui já soltou pipa Gente Um dia É Então deixa eu lembrar você Faz toda a diferença Você soltar pipa Com vento E sem vento Tem aqueles dias mesmo Que você solta parado Só solta Vai embora Sem vento Você sai na corrida Igual doido Ela até voa Enquanto você corre Depois que você para Suado A pipa Pum Cai no chão De volta Então assim É nosso Tempo com Deus É nossas orações Tem Tem dia assim Que não tem vento E você tem que Tem que fazer força Mas tem dia que tem vento Assim Você só solta E deixa fluir E sempre que eu venho aqui Tem esse ambiente De graça De favor Um ambiente Favorável Para o Senhor Se movimentar Louvado seja Deus E Isso é o próprio Senhor Que proporciona em nós Né Há uma diferença A diferença entre Adoração E idolatria Exatamente É Porque Deus Ele não quer ser idolatrado Deus quer ser adorado Não é verdade? A gente corre o risco Também de Idolatrar O próprio Deus E Deus não é um ídolo Ele é um pai E ele não quer ser idolatrado Ele quer ser adorado E qual é a diferença Entre Adorar a Deus E idolatrar a Deus É que Para adorar a Deus Você precisa do Espírito de Deus Até para adorar a Deus Até para adorar a Deus Você precisa dele Você precisa do Espírito dele Então aí que difere A adoração da idolatria Porque a adoração Nasce nele Tudo que nasce nele Acaba nele Porque ele é o alfa e o ômega E aquilo que não é adoração É aquilo que brota em mim É que nasce em mim E o que nasce em mim Vai acabar onde? Vai acabar em mim Porque Deus tem um ciclo De sua origem E seu destino Vou falar em sua origem E seu destino Nós estamos com o nosso livro lá Que tem esse tema Família Sua origem E seu destino Porque Jesus disse Eu vim do Pai E agora eu volto Para o Pai Família Sua origem E seu destino E eu trouxe também Eu acho que da outra vez acabou, né? Mas hoje eu trouxe O livro Esposa e Mãe Aconteceu uma coisa tão fantástica Márcio e Patrícia Ontem Nós recebemos na nossa casa A filha da autora Ela veio dos Estados Unidos Gente, eu vou contar um pouquinho Deles A autora do livro Esposa e Mãe A Shirley Prince Ela era uma Ela foi missionária aqui no Brasil E depois Uma das suas filhas O marido Eles foram missionários no Brasil também Na década de 60 Eles saíram de casa Saíram dos Estados Unidos Para ser missionários no Brasil Ficaram por 12 anos aqui Os dois falam português É muito lindo assim Eles entraram na nossa casa A gente deu um café para eles Foram lá por causa do livro Que nós republicamos, né? E eles vieram Eles andaram 28 dias no navio Dos Estados Unidos até aqui Com três crianças Abaixo de cinco anos Ou seis E o quarto filho Estiveram aqui 28 dias no navio Com três crianças Chegaram aqui Os dois americanos Redneck Aquele do pescoço vermelho Sem nada Sem saber falar com ninguém Uma cultura Do nada Ficaram aqui Contando as histórias Deles assim A gente pensa Não, a gente não é crente A autora do livro A Shirley Pris Que é a mãe Da Laura Que esteve conosco ontem Ela teve quatro filhos Só a Laura Que é uma das filhas Também teve quatro filhos Todos os quatro Os filhos Noras Tudo no Senhor Os netos Tudo no Senhor Ele estava contando Da mãe A autora do livro A Shirley Pris Que ela morreu de câncer Né E quando ela Ela estava no câncer Ela estava com câncer E quando ela já não falava mais Em casa Não falava mais Ela disse que estavam Já alguns dias Que ela não falava mais E a Laura Essa filha cuidando dela Um dia Ela disse assim Mãe Eu sei que tu Deve estar sofrendo Mãe Mas Mas Jesus está contigo Daí a mãe disse assim É claro que Jesus está comigo Né minha filha Não estava sem falar Tipo assim Não tinha que Mas ela estava Ela Esse livro Nasceu de aulas Que ela dava Para esposas E mãe E A Laura estava contando Sobre quando Que ela estava Nos seus últimos meses De No leito Em casa Com câncer Foi se definhando Carregada de Deus E mas Mesmo assim Ela saia Para dar as aulas No seminário De esposa e mãe E ela disse Que nos últimos meses Nas últimas semanas Ela chamava a Laura Já casada A filha Né E ela dava a lição Toda para a filha Filha Vem aqui Ela dava a lição Toda para a filha Porque dali dois Três dias Ela ia Dar aula No seminário Mas como ela estava Já em fase Meio de terminal Do câncer Ela pegava um dia Porque ela estava Mais forte Ela dava a aula Para a filha Porque se no dia Da aula Ela não conseguisse Levantar da cama Para ir lá Dar aula A filha Tinha que dar No lugar dela Mas ela deu aula Até morrer Eu digo Cara A gente não é crente Por isso que uma mulher Dessa morreu Na década de 70 Mas ela está viva Mas ela está viva Até hoje E ela pegou A Lulu Esse livro Foi o livro Que a Lulu Se converteu E que a Lulu Construiu Toda a história Dela de esposa E mãe Ali nesse livro E realmente As nossas filhas Hoje Tem a vida apoiada Naquele livro Uma menina Que casou Faz dois meses A Isabel E a Isabel Teve que repassar O livro todo Para poder republicar E a própria Isabel Dizia Mãe Você levou a risco Então foi um momento Muito emocionante Porque os dois Estavam lá ontem Eu queria poder Trazê-los aqui Apresentar para vocês São dois garotos Você está falando Com dois moços Os dois têm 79 anos Vão fazer 80 anos juntos Ano que vem Só que você nunca Na tua mente Passa que você está Conversando com uma pessoa De 80 anos A atualização deles Em Deus É tão forte Eles estão aqui São missionários Da Cepal Não estou nem pensando E ele disse que Ele está com um dilema Com Deus agora Porque aos 40 anos De idade Quando ele fez 40 anos de idade Ele se trancou Com Deus Ele estava contando Para mim ontem Eles falam português Aquele português De americano E ele estava me contando Eu estou num dilema Com Deus Porque quando eu tive 40 anos de idade Eu me tranquei Com Deus Pelo tempo Ele disse Senhor Assim como Caleb Eu quero te pedir Se você me der saúde Saúde de jovem Eu vou entregar Todo o meu tempo De todos os meus anos Inteiramente para ti E ele disse Agora estou preocupado Que faça 80 anos Ano que vem Mas eu quero mais Tipo assim Já deu 80 E ele combinou Com Deus até 80 Mas ele quer mais agora Que jovialidade De vida no espírito Coisas que a gente Já não vê tanto Para a gente chegar Para a gente viver O que a gente vive hoje Passou muitos na frente Antes de nós Pagaram preços altos Tiveram vida com Deus Alto E era um tempo De escassez Escassez de Bíblia Escassez de De condição Escassez De muita coisa Eles tinham Deus Poucos recursos E muito Deus E A gente vê Que o Senhor Está fazendo exatamente isso Está nos Nos devolvendo De volta para as coisas Os princípios elementares Da fé A fé cristã A comunhão com o Senhor A vida sempre Entre os irmãos Voltar para o Pai Então foi muito emocionante Para nós A vontade Era entrar no carro E ir com eles Porque você Via ali 80 anos Num depósito Celestial Carregado Foi muito 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 tremendo E para mim Em especial Foi emocionante Porque Eu tenho isso comigo Eu tenho muito forte Isso comigo Eu não tenho Na minha mente Aposentadoria Eu estou esperando A minha Sarinha Ter um namorado Casar E eu e a Lulu Já sabemos Que nós vamos Colocar uma mochila Nas costas E nós vamos Para frente Eu Eu nunca tive a saúde física Que eu tenho hoje Nem quando eu tinha 18, 19, 20 anos Eu não era saudável Como eu sou agora Minha saúde emocional Não era boa Como é agora Eu tenho esse ferido Eu quero realmente Eu quero Ter a carcaça Segurando Um Um homem jovem Um espírito Jovem Hoje não é comum Quem é jovem Hoje não sabe Do que eu vou falar agora Mas Eu era jovem Na década de 80 Então Eu nasci em 68 86 Eu fiz 18 anos Naquele tempo A gente tinha Como A gente não tinha Podia comprar carro zero Moto zero Essas coisas Porque Os planos econômicos No Brasil Não permitia isso Não é como hoje Então é muito interessante Porque a gente Tinha uns carrinhos antigos Moto antiga Mas o que acontecia Cada vez que saia Todo ano Saiu um carro do ano Uma moto do ano A gente não podia ter Então Mas era comum Que a gente ia lá Quem tinha um carro Ou quem tinha moto Ia lá Comprava o O farol O para-choque Daquele carro do ano E botava no da gente Aí você perguntava Que ano O teu Chevette O meu Chevette É 77 Modelo 85 E era verdade Quem lembra desse tempo Obrigado pelo sincero A gente A moto A gente trocava Né Então é isso aí Eu quero Chegar com meus 70 80 Modelo Bem jovem Sabe Só que lá Só que lá A gente trocava As peças Do lado De fora E aqui A gente Renova A peça Do lado De dentro Meu pastor O apóstolo Ele vai Dizendo assim Vai chegar O dia Irmão Que se Jesus Voltar E você ainda Não tiver morrido A carcaça Vai ser Arrebatada Mas aqui Por dentro O arrebatamento Já começou Ele está levando As coisas As coisas Da terra Já não conversa Mais muito Com você Porque ele vai Levando as coisas De dentro Para o céu Aleluia Louvado Seja Deus A Lulu Queria muito Estar conosco É verdade Ela queria Tanto aqui Tanto aqui Mas foi um ano Tão puxado E Eu vou pregar Até domingo Dia 13 Depois eu vou Descansar um pouco Só que eles já vão Na frente amanhã Vão de carro Eu vou Domingos De avião E Tenho as malinhas Para fazer Vou ficar uns 12 Vamos ficar até Natal Fora Lá na nossa região Então Não deu para encaixar De vinho hoje Mas eu trago O carinho dela Um abraço a todos Amém Eu vou pedir para você Abrir a sua Bíblia Em João Versículo 19 9 9 10 10 10 11 10 11 11 11 12 13 16 16 16 19 19 20 22 24 24 25 26 27 Teu Espírito nos conduza em tudo no Teu amor que o Senhor seja glorificado que o arraial dos nossos inimigos sejam confundidos, Deus que o Teu povo seja salvo que o Teu povo seja livre que o Teu povo seja guardado como está escrito Pai, muito obrigado eu Te glorifico, eu Te exalto obrigado Espírito Santo obrigado Pai obrigado Senhor nós Te louvamos e eu oro Deus e eu clamo e eu suplico pelo Teu Espírito em nós pela Tua palavra em nós pela Tua cura em nós sim Senhor abre os nossos olhos Jesus 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 não me deixe sair desse lugar te adoro te adoro te adoro te adoro Jesus João 5,19 diz assim Jesus Jesus respondeu-lhes em verdade em verdade eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma ele só pode fazer o que vê o pai fazendo porque tudo que o o pai faz o filho faz igualmente porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e lhe mostrará maiores obras do que essa para que vos maravilheis pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos assim também o filho vivifica aqueles para quem quer então o filho faz o que vê o pai fazer e ainda mais diz porque o pai ama o filho e lhe mostrará tudo o que faz lhe mostrará tudo o filho já faz o que vê o pai fazer mas ainda ele não vê tudo mas o pai lhe mostrará lhe mostra tudo o que faz ele lhe mostrará maiores obras do que essas se você me permitir eu vou ler um versículo que é incansável para mim que eu não me canso que é João capítulo 8 versículo 30 do qual tantas vezes já conversamos mas nós vamos falar essa conferência chamada pai e Jesus ele diz que ele faz o que vê o pai fazer e ele diz que o pai ainda vai mostrar coisas maiores de maneira que o progresso de um filho está no aumento da sua visão no ampliar da sua visão na medida que o filho vai enxergando as obras do pai ele vai crescendo em autoridade ele vai crescendo em expansão e o que que seria isso então João 8 capítulo 30 que talvez tenha sido o centro desse entendimento maior para mim que diz assim é se você está abrindo João 8 versículo 30 o evangelho de João já que está aqui deixa eu pegar por aqui mesmo João 8 versículo 30 que diz assim tendo Jesus dito essas coisas muitos creram nele nós já está aqui né nós já falamos sobre isso eu gostaria de poder partir daqui porque a conferência pai Jesus vai falando que o pai mostra o que o filho faz o que o pai que vê o pai fazer e o pai vai mostrar coisas maiores porque o ampliar o crescer do filho vai ser naquilo que o pai vai mostrando naquilo que ele vai enxergando e João 8 diz assim dizendo Jesus essas coisas ou dizendo ele essas coisas muitos creram nele eu sempre gosto de ressaltar vocês talvez já tenham ouvido que do versículo 1 ao versículo 29 Jesus está falando com uma multidão e por incrível enquanto ele fala com a multidão ou naquele exato momento ou em algum outro momento não sei o apóstolo João ele resolve escrever as coisas que Jesus fala eu não vou ler o versículo capítulo 8 todo mas Jesus vai falar que ele é a luz do mundo ele vai falar da sua autoridade enquanto ele está falando que ele é a luz do mundo enquanto ele está falando sobre a sua autoridade o apóstolo João estava ali e ali naquele momento ele escreveu e depois liberou isso em cartas para o evangelho ou mais tarde em algum momento quando ele escreveu ele estava relatando isso e do versículo 1 ao versículo 29 está os relatos está os relatos de João escrevendo sobre o que Jesus falou quando chega no versículo 30 João escreve ele faz uma observação agora ele não está escrevendo o que Jesus falou ele de si próprio João faz uma observação e diz dizendo ele essas coisas muitos creram nele versículo 31 Jesus dizia pois aos judeus que creram nele se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se nós voltarmos para o 31 se você me permitir Jesus dizia pois aos judeus que creram nele o que nós vimos nós vimos que do 1 ao 29 Jesus está falando para toda a multidão no versículo 30 o apóstolo João ele faz uma observação dizendo Jesus tudo o que disse até aqui houve um grupo que creram nele agora Jesus abandona uma fatia do grupo e ele se volta única e exclusivamente para um único público e qual é aquele que creu no que ele tinha falado até ali então do versículo 1 ao 29 Jesus falou comigo falou com você falou com seu pai com a sua mãe com seu vizinho com seu tio com seu chefe com seu patrão com seu funcionário ele falou com todo mundo mas no versículo 31 em diante ele já não está falando com todo mundo ele está falando só comigo com você que cremos então agora o papo reto começa agora o assunto mesmo começou agora porque até agora ele pregou e agora ele quer discipular agora ele vai falar com quem creu por quê porque o próprio Jesus ele diz o seguinte aos de fora ele fala por parábolas mas aos de dentro ele revela o reino e eu preciso entender que o livro a bíblia sagrada ela é um livro de enigmas ela é um livro de códigos por quê porque esses códigos esses enigmas essas parábolas ele vai abrindo vai desvendando para os filhos aqueles que creem param se interessam ele começa a falar coisas que até então ninguém viu o apóstolo Paulo chega a dizer uma coisa fantástica nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam ou preparado para aqueles que o amam mas Deus não as revelou pelo seu então quer dizer nem olhos viram nem ouvidos ouviram mas o Espírito está revelando então agora Jesus vai falar conosco agora é uma conversa mais nossa porque agora ele vai começar a destilar o mel e ele vai dizer que se permaneceres na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de modo que isso me deixa concluir que a salvação é para o crente mas a salvação é para o ímpio a libertação não a libertação é para o crente houve muitos encontros com Deus e pessoas que saíram do encontro e foram parar no hospital no hospício porque quiseram trazer libertação para quem não estava salvo a salvação ela é para o ímpio a libertação é para o crente porque porque só quem foi salvo tem o direito de ser liberto só quem foi salvo tem o direito de ser livre mas se você me permitir vou ler o versículo 30 e 3 responderam-lhes somos descendência de Abraão nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis aqui está o problema porque eles reagiram dizendo eu sou evangélico meu filho sou crente deve falar de libertação para mim Jesus já pagou o preço Jesus já disse amém irmão que bom pergunta tua esposa disse que você é livre teu filho disse que você é livre é só você que diz que é livre porque não é o que você fala de si mesmo porque não seja sua boca que te louve mas outra que te louve e se você não reconhece que precisa de libertação não vai ser livre porque Jesus não trabalha com quem não reconhece o meu pastor o apóstolo exermine ele disse o seguinte que quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus ele disse ai de mim que sou um homem com lábios impuros o anjo pegou um uma brasa viva e tocou nos seus lábios e o meu pastor fala por que tocou só nos lábios porque só reconheceu os lábios impuros se ele reconhece que os olhos eram impuros tocava no olho se ele reconhecesse que gostava de ouvir uma fofoca Deus tocava no ouvido Deus só toca onde você reconhece e nós e ele esbarrou com o povo que tendo o seu título de filho de filho e de fato tenha reconhecer a necessidade de ser livre a libertação a salvação ela é para o ímpio a libertação é para o crente por isso que Jesus disse o que? ele levou o cativo o o que que é levar cativo o cativeiro? a bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor então nós somos transportados não é do reino das trevas do império para o reino porque o império tem o impositor o reino tem o rei só que ele trouxe cativo e cativeiro ou seja ele trouxe a gaiola e o pássaro junto é por isso que quando você foi salvo você foi transportado para o reino do filho do seu amor mas você ainda está nessa gaiola adâmica carregada de cadeias e prisões agora ele está dizendo só que fica tranquilo porque agora a gaiola não está mais na mão do diabo não agora a gaiola está na minha mão o senhor já não tirou eu direto da gaiola porque se eu tiro você da gaiola direto você cai porque depois de você ser livre eu tenho que te ensinar a voar só que agora a gaiola está na minha mão e se você permanecer na minha verdade você vai voar você vai progredir você vai entrar no conhecimento e você vai saber o que é a liberdade porque as prisões as prisões quem te impõe não é o Dória o Dória pode revelar as prisões que já estão aqui dentro porque se permaneceres na minha palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a Bíblia diz que Jesus mesmo sendo filho Hebreus disse é você está aí de novo né mesmo sendo filho aprendeu obediência por aquilo por aquilo que Deus irmão pela mão de Deus gente Hebreus diz que Jesus mesmo sendo filho aprendeu obediência por aquilo que uau e por que Jesus precisou aprender a obediência aquele mal educado não só precisou aprender a obediência porque Jesus não conhecia a desobediência até nascer num corpo adâmico até nascer num corpo desobediente ele teve que aprender a obediência para se subjulgar adão a ser conduzido pela vida no Espírito por isso agora ele disse eu sou o caminho é por isso que você tem uma uma guerra aí dentro porque você tem o Espírito da obediência a Deus num corpo desobediente é por isso que Jesus quando foi entrar em Jerusalém ele pediu uma jumenta que nunca tinha sido montada você sabe jamais alguém ia desfilar na frente dos outros ia pedir para sentar numa jumenta que nunca foi montada mas ele disse eu quero uma jumenta que nunca foi montada por quê? porque ele estava falando sobre a vida adâmica desobediência e a vida no Espírito depois que você nasce de novo porque o jumento fala da natureza adâmica mas quando você nasce de novo Cristo subiu na jumenta e ela teve que obedecer porque a vida do Espírito subjuga a vida da carne só que isso é um processo na medida que eu vou sendo livre conhecereis a verdade e a verdade de vós libertará e como que ele vai me libertando? a libertação consiste no progresso de eu enxergar e ver o reino de Deus mas é difícil ver o reino de Deus por que que é difícil? porque Jesus deixa claro que o reino de Deus ele não vem com aparência visível o reino de Deus ele é um reino invisível e o invisível eu não vejo até nascer de novo porque quem não nascer de novo não pode não pode ver o reino então o que que é o novo nascimento? é um olho pra ver o invisível e o que que compromete os meus olhos de ver o invisível? o visível porque está escrito que nós não andamos por vista andamos por então o que é o contrário de fé? tudo que eu vejo ok então eu vou entendendo melhor o que que é ver o invisível? quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus o reino de Deus ele é invisível então é um olho espiritual pra você ver o invisível porque isso aqui que você vê não é isso é a mentira isso é um engano isso é a minha e a sua cegueira porque está escrito 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3 já que os irmãos estão colocando dá pra colocar pra mim? por gentileza 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3 vai falar o que que é cegueira espiritual diz assim mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto versículo 4 nos quais o Deus deste século agora deixa eu te falar uma coisa Deus aqui só está escrito com letra maiúscula porque tudo está escrito com letra maiúscula mas se você olhar na sua Bíblia Sagrada você vai ver que Deus aqui está escrito com letra minúscula porque está falando de o principado está falando de Lúcifer está falando de Satanás está falando do Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo que é o que? que é a imagem de Deus porque quando você tem os seus olhos abertos para ver a luz do evangelho de Cristo você vai se ver na imagem de Deus mas por enquanto você não se vê porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos mas quando você nasceu de novo quem não nasceu de novo não pode ver o reino agora quem já nasceu pode ver porque ganhou um olho para ver o invisível e o que é ver o invisível é o entender as coisas do reino não a partir do que você vê mas a partir do que você não vê porque o filho faz o que vê o pai então você passa a ver o invisível porque porque esse olho que você tem tudo que você vê é exatamente a tua cegueira uau pastor que complicação vamos tentar descomplicar então Gênesis capítulo 3 versículo 6 vamos ver o movimento da queda Gênesis 3 6 se você puder abrir nós não tínhamos combinado mas que bom que vocês estão servindo e viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto segura um pouquinho aqui tomou do seu fruto comeu também e deu ao seu marido e ele comeu com ela uau comeram da árvore proibida caíram morreram e no momento que comeram o que que aconteceu por favor versículo 7 então foram abertos os olhos uau quer dizer que o dia que tiveram os olhos abertos ficaram cegos porque isso que você vê é a sua cegueira mas quando você nasce novo então você vê o invisível então não seguir pelo que você vê porque o que você vê não é o que você vê é a sua cegueira agora pensa num paradoxo Márcio pensa o dia que ficaram cegos tiveram os olhos abertos porque caíram daquela condição caíram daquela condição uau então já que temos o vírus hoje vamos botar Lucas por favor Lucas capítulo 18 vamos lá versículo 35 me ajude gente muito obrigado pela servidão de vocês assim eu consigo ser mais rápido no gatilho e aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava um cego assentado junto ao caminho mendigando e ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo e disseram que Jesus o Nazareno passava então clamou dizendo Jesus filho de Davé tem misericórdia de mim e os que iam passando repreenderam para que se calasse mas ele clamava ainda mais filho de Davé tem misericórdia de mim então Jesus parando mandou que lhe trouxesse e chegando ele perguntou dizendo o que queres que eu te faça que pergunta e ele disse Senhor que eu veja na minha tradução sabe o que está escrito sendo a sua Senhor que eu recobre a visão Senhor que eu recobre a visão outra tradução muito comum está escrito Senhor que eu volte a ver que eu volte a ver agora vamos começar de 35 de novo só para fazer confusão vem cá vamos lá versículo 35 e aconteceu que chegando perto de Jericó estava cego um cego sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo e disseram que Jesus ele estava ali cego na dele recebendo a esmola mas cego você sabe a audição de cego é aguçada ele já pegou o tropelo das coisas de longe ele se eita tem gente brigando aí o que está acontecendo meu Deus alguma coisa muito forte foi chegando ela pau pau alguém engarrou gente o que está acontecendo eu estou vendo que é um barulho que não é comum são Jesus o Nazareno está passando aí versículo próximo então clamou dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim o que aconteceu ele foi curado por quê porque ele perguntou para quem estava enxergando o que está acontecendo Jesus o Nazareno mas ele gritou Jesus filho de Davi quer dizer que quem chegava estava cego e quem estava cego enxergou porque quem chegava viu o Nazareno e que estava cego viu o filho de Davi porque ele viu com os olhos que não se vê quer saber sobre Jesus Nazareno estude teologia quer conhecer o filho de Davi entre no teu quarto trabalha o teu olho espiritual vai para ali porque quem não nascer de novo não pode ver o reino já que você nasceu você ganhou um olho para ver o invisível porque tudo que você vê não é é por isso que você pode olhar para o seu marido e muitas vezes não tem esperança olhar para uma situação e não tem esperança porque é o que os teus olhos veem mas deixa eu te dizer o que você vê não é porque quando quando pecou teve os olhos abertos e ficou cega e a maioria das traduções mais aceitáveis essas que eu chamo de as tradicionais os cegos dizem assim quando Jesus fala o que tu queres que eu faça Márcio pega no teu espírito ele diz assim que eu volte a ver sabe o que eu acredito Márcio eu não posso provar eu acredito que ele era cego na nascença quando ele falou que eu volto a ver ele estava dizendo eu quero aquela visão que Adão tinha antes de cair porque para ter a mesma de Adão caído não faz diferença se eu estou cego não é isso aqui que eu quero a cura aleluia quando você entende crescer em Deus ser livre ser liberto é em vendo o que o pai faz e o que o pai faz está no campo do invisível e quando você começa a ter uma visão correta sobre as coisas deixa eu lhe dizer algumas coisas que você ora para parar de acontecer você vai orar para continuar acontecendo e algumas coisas que você está orando para que chegue você vai orar para que não chegue porque quando quando você passa a ver as coisas a partir dos olhos de Deus algumas coisas que hoje te incomodam você vai dizer Senhor deixa porque isso faz parte do processo porque se você se move a partir do que você vê ainda precisamos ter nossos olhos abertos mas se eu nasci de novo e você nasceu de novo os olhos os olhos já existem só que agora eu preciso ver como? por quê? porque ele levou cativo o cativeiro agora ele vai nos ensinar a ser livre vai nos ensinar a dar fora da gaiola passarinho criado em gaiola acha que voa é doença é uma liberdade a liberdade é o troféu do evangelho é como você passa a ver as coisas você vai ver as coisas diferentes as mesmas coisas muitas coisas do seu lado não vai mudar nada mas para você vai mudar tudo por quê? porque quando você muda a maneira de ver muitas coisas que você queria que mudasse você não precisa mais o salmista na sua aflição gritou e disse Deus por favor faça alguma coisa quando ele passou a entender isso foi bom ser afligida saiu da mágoa do rancor para gratidão quando ele entendeu que foi bom ser afligida algumas coisas das quais para nós é dor profunda até hoje se ele puder abrir os nossos olhos nós vamos dizer foi bom é que foi prazeroso mas foi proveitoso porque hoje com as mesmas consolações com as quais eu fui consolado eu posso consolar a muitas é a maneira de ver as coisas que mudam porque o Deus desse século cegou em treinamentos em credos para que não vejam a glória do evangelho de Cristo que é a imagem de Deus e é interessante porque todos viram Jesus ou Nazarena e o cego não é que ele viu o filho de Davi naquela hora foi bom ser cego que ele pôde ver o verdadeiro então nós vamos entender Isaías capítulo 11 que diz que do tronco de Gessé nasceu o rebento está falando Gessé é o pai de Davi está falando que do tronco da raiz de Gessé nasceu um rebento está falando de Davi que na verdade está falando do Messias e o que é que diz diz o seguinte o Espírito do Senhor está sobre ele Espírito de conselho e de sabedoria Espírito de inteligência e de entendimento Espírito de temor do Senhor e agora vem dizendo assim ele não julgará segundo o ver dos olhos nem segundo o ouvir dos ouvidos mas segundo a reta justiça porque porque não é com esses olhos que define a vida você nasceu no reino de Deus você nasceu no reino por isso quem não nascer de novo não pode ver o reino porque no reino quando você nasce no reino você pode ver o reino e quando a gente nasce no reino por isso que a Bíblia diz que a nossa pátria não é a nossa pátria não é não é daqui mas o que é a pátria o que é a tua pátria a tua pátria é a tua terra natal a tua pátria é o lugar que você nasceu mas eu nasci no Brasil mas agora quando eu nasci de novo ele diz tua pátria não é daqui porque você não nasceu mais no Brasil você já nasceu do céu ah então quer dizer que o céu não é um lugar para onde eu vou o céu é um lugar onde eu vou voltar porque o céu não é o meu destino o céu é a minha origem então eu não vou para o céu vou voltar para lá é por isso que eu geme nesse corpo porque eu tenho saudade daquela casa então por isso que esse mundo é hostil para mim esse corpo que quer pecar é hostil para mim pensar maldade me machuca tem inveja me maltrata tem orgulho me condói porque porque eu não sou dessa casa caída eu nasci de Deus meu espírito chegue então as minhas aflições não é porque eu não consegui passar no concurso as minhas aflições não é porque eu não consegui o emprego que eu queria as minhas aflições é sendo santo morar no corpo pecador é isso que me dói é isso é o meu gemido então eu vou entender quando o Paulo disse o meu desejo mesmo era morrer e partir desse corpo não porque eu estou em depressão não é porque cada dia mas eu tenho uma visão de que eu não sou daqui eu sou de lá mas se é necessário por bem de vós que eu permaneça então eu fico enquanto missão mas não enquanto vida porque essa não é a minha casa essa não é a minha casa essa é a minha casa terrestre ela é peregrina ela é um carro onde eu ando mas o meu destino não é esse toca nos meus olhos faz as escamas caírem tem compaixão de mim tem compaixão de mim eu quero te ver eu quero te ver eu quero te ver E olha no meu olho Pois eu quero te ver, te ver Eu quero te ver, te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Toca nos meus olhos Pois eu quero te ver Sim Eu vou estudar sobre Jesus, irmão Certamente tem a sua importância Você saber o nome de Jesus no hebraico Você saber o nome de Jesus no grego Essas coisas, certamente em algum momento elas vão ter um suporte pra você Mas quando você vê ele Quando você vê ele Já não vai mais importar se é Exua, se é Machia Não, cara, não, 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 se você vê ele Ah, meu Deus Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver Abre os meus olhos, abre os meus olhos Abre os olhos do meu coração Deixa eu enxergar a tua bondade Pois é, Jesus que quis ver tua vontade Pois é, Jesus que quis ver tua paz, Senhor Nós queremos te ver Rasga o véu da ignorância Rasga o véu da carne Rasga o véu da carne Rasga o véu da carne Te revela nesse lugar Aba pai Aba pai Aba pai Aba pai Aba pai Aba pai Nós queremos te ver, Senhor Pois eu quero te ver Te ver Eu quero te ver Te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Toca nos meus olhos Pois eu quero te ver, te ver Eu quero te ver, te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Toca nos meus olhos Pois eu quero te ver E o pai mostrará coisas maiores Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus É você vir a partir daqui É você ter uma percepção É você enxergar as coisas Por os outros olhos Outro prisma, irmão O pastor Jean, ontem dia, soltou uma pérola Tão forte lá, sabe, pastor? Feitosa Ele fez bênção Ele fez bênção de quando Jesus Olha para os seus discípulos e diz Vós dizeis Quando Jesus diz Vós dizeis Sabe o que ele está dizendo? Não sou eu que estou falando isso Isso são vocês que falam Isso é uma linha de pensamento de vocês Isso é um raciocínio de vocês É vocês que enxergam dessa forma Vós dizeis Faltam quatro meses ainda para a colheita Agora, deixa eu ajudar vocês Levantem os vossos olhos E veem Os campos estão prontos Vós dizeis É sua maneira de pensar É sua maneira de enxergar O que que é? E você diz Na sua maneira de pensar Na sua maneira de enxergar as coisas Faltam quatro meses para a ceifa Eu, porém, vos digo Levante os olhos E veem O campo está pronto Sabe o que ele está dizendo? Você diz que falta quatro meses para a colheita Sabe por quê? Porque toda a sua estrutura de pensamento Está na falta Se você vir para a minha estrutura de pensamento O que para você falta? Para mim já está pronto Porque a nossa estrutura de pensamento É na falta A gente vai almoçar E a gente ora Senhor Que nunca falte nada O pensamento da falta nos governa É Por quê? Por causa da serpente Porque Jesus Deus falou Adão Todas 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 as árvores Todas Tudo você pode tocar Essa aqui você não pode tocar E a Eva E a serpente chegou Para valorizar a falta Para valorizar a ausência E agora Quando o mundo cai 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 O teu pensamento é na falta E quando você cai na falta Você fica cego para a abundância Vós dizeis É só a estrutura de pensamento É o seu entendimento Agora quando Porque o Deus desse século Cegou o entendimento Agora quando você nasceu de novo Pelo conhecimento da verdade Você vai sendo livre E agora você é livre da gaiola E você começa a aprender a voar Ah meu Deus E seus voos para mais baixo E quando você voa Um voo baixo Você vê uma coisa Mas daqui a pouco O teu pai Te ensina a elevar Um voo um pouco mais alto E você já vê outra coisa E depois você voa mais alto E você já vê outra coisa Por quê? Porque o que decide O que você vê É o lugar que você está Então suba Suba Senhor O Senhor está vendo isso aqui É um obstáculo para mim hoje Se meu filho O que você quer que eu faça Eu queria que o Senhor Derrubasse esse obstáculo Filho Deixa eu te trazer um pouquinho mais Para o alto Por quê Senhor? Porque da onde que você olha É um obstáculo Se você subir mais aqui É uma promoção É Você vai ver diferente O povo vivia Nos dias que os filisteus Se eu venceria Se eu vencer esse homem Todo o vosso exército Será nosso escravo Entenda irmão Você se torna escravo De tudo que te vence E ele estava ali Por quarenta dias Quarenta dias Depois de quarenta dias Todo o exército Todo o exército de Israel Estava com uma espécie De uma síndrome de pânico Havia um ambiente De intimidação Havia um ambiente De intimidação Davi chega E conhece toda aquela situação E diz Gente por que está todo mundo Nessa condição Por causa daquele gigante lá Gigante aonde? Aquele gigante Aonde? Aquele gigante Todo mundo dizia Davi Aquele gigante Quando Davi Enxergou Quem estava querendo mostrar Ele disse Hum Vocês estão falando Daquele incircuncisa Todo mundo enxergou Um gigante E Davi Enxergou Um incircuncisa Fora daquele ambiente Davi estava vendo De outro prisma De outro modo Bom O mundo não vai ficar melhor Deus vai mudar A nossa maneira De ver as coisas Por isso que em Apocalipse Ele disse Peça um colírio pra mim Porque o problema Não é o que vocês estão vendo Mas como vocês estão vendo Então ser livre Crescer com Deus É ampliar A nossa maneira Mudar a nossa maneira De ver as coisas Transformai-vos Pela renovação Da vossa Mente Porque o reino de Deus Ele não vem com aparência Ele disse O que você vê O que você vê Não é Os meus pensamentos Não são os vossos Diz o Senhor Os meus pensamentos São mais altos Olha irmãos Deus fala assim Assim como a terra Distancia do céu Assim são os meus pensamentos Dos vossos pensamentos Os meus caminhos Dos vossos caminhos Vamos pegar isso de novo No espírito Assim Como a terra Distancia do céu Assim são os meus pensamentos Dos vossos Os meus caminhos Dos vossos Sabe o que Ele está dizendo? Ele está tentando estabelecer Uma medida de distância Entre a maneira que você pensa E a maneira que Ele pensa E depois que Ele fala Sobre a maneira que você pensa Ele pensa Ele vai falar sobre caminho Sabe por quê? A maneira com que você pensa Vai determinar Que lugar você caminha Como você caminha A Bíblia diz Que Jacó lutou com Deus E prevalei Uau Sabe o que é Você lutar com Deus E vencer? Eu não consigo imaginar isso Eu não conseguia Mas hoje eu consigo Por quê? Porque Jacó lutou com Deus E vencê-lo Pergunta Quem saiu mancando? Então você vence Deus Quando você se deixa Ser vencido por Ele E sabe de uma coisa? Seu andar nunca mais Vai ser o mesmo E Ele dizia Jacó anda manco E Deus falou Agora ele está andando direito Porque a tua maneira de ver as coisas Não são a dele Transformai-vos pela renovação da vossa mente Aí sabe o que acontece? A murmuração vai indo embora A gratidão vai entrando As queixas vão indo embora A gratidão vai vindo E sabe de uma coisa? Aí com a gratidão Vem o quê? Vem a prosperidade Por quê? Porque a gratidão multiplica Já falamos isso aqui Jesus não orou Pai, multiplica o pão Não Ele deu graça E quando Ele deu graça O pão multiplicou Porque onde tem gratidão O pão multiplica Tudo muda Quando você muda a maneira de ver Seu pai está velhinho Sua mãe está velhinha Começou a dar problema Isso teve que cair na tua agenda Agora você tem que ter tempo Para ajudar o pai Tem para ajudar a sua mãe Já velho Os irmãos não querem colaborar E aquilo se tornou um problema Para mim e para você Dependendo como você vê Porque Deus pode estar Te abrindo uma oportunidade Para fazer depósitos Na sua linhagem tão profunda Ah, para você semear Na tua progenitura Porque a honra ao pai Faz com que tudo lhe vai bem E prosperidade seguirá Você, seus filhos E os filhos E os filhos E os seus filhos E não o que você vê como um problema Dependendo de como Deus se toca Ah, muda tudo Jesus, filho de Davi Toca nos meus olhos Que eu volte a ver Que eu volte a ter Aquela visão Que Adão perdeu Aonde não precisava de ensino Aonde o filho Fazia o que vinha o pai fazer E o pai ainda lhe mostrará Coisas maiores Porque crescer com Deus Porque crescer com Deus É crescer na visão de Deus Na maneira de pensar De Deus Aí sabe o que acontece? Quando você começa a ler a Bíblia Enquanto você lê o que Deus diz na Bíblia Uma coisa é você ler o que Deus diz na Bíblia Outra coisa é você saber e ver o que Ele queria dizer quando disse Porque na tua relação com Ele Você não só vai ler o que está escrito Mas vai saber o que Ele queria dizer quando disse Sabe aquele livro que está lá fora? Pegaram as minhas mensagens, pastor Transcreveram ela Só que uma coisa é transcrever uma pregação E outra coisa é transformar isso numa literatura Então sentamos para organizar Uma profissional ajudou Mas teve que passar pela revisão da nossa filha Isabel Porque ela tem uma pegada Muito parecida comigo E ela começou a corrigir coisas Só que ela vinha perguntar para mim Pai, isso aqui Isso aqui é o pai prega, o pai ensina isso Mas isso aqui não é o pai dizendo Mas tem que melhorar isso aqui Isso é verdade, isso aqui não é o pai dizendo Sabe por que ela pôde corrigir? Ela dizia, pai, isso aqui foi o pai que disse Mas não é o pai dizendo Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa Quando você lê o livro Quando você quer ler o autor a partir do livro É uma coisa caída Mas quando você lê o livro a partir do autor Muda tudo Você entende? Você pode ler o autor a partir desse livro Mas se você ler esse livro a partir do autor Muda tudo E a Isabel pôde ajeitar muitas coisas Porque ela conhecia A filha conhecia o pai E sabia o que o pai queria dizer Quando disse Ah, meu Deus Ele está ampliando a nossa visão O pai está se revelando como nunca Na conferência do Legacy Essa tem sido a tônica O pai O pai se devolvendo Porque os filhos estão gritando Ele está se revelando Eu estava acompanhando uma nova convertida E ela Começou A perceber algumas coisas Que precisariam de mudanças radicais na sua vida Ela precisaria Ter que Sentar com algumas pessoas E ter algumas conversas Claras Mas não eram conversas fáceis de ter Porque ia falar sobre problemáticas Das quais ela se envolveu Quando não conhecia o Senhor E agora recebendo luz sobre algumas coisas Precisava E Deus falou pra E ela ouviu a palavra Começou a orar Deus me prepara pra fazer esses Essas conversações Esses concertos Me prepara Eu não sei como fazer isso Eu não sei como vai brotar a reação Do outro lado Eu não sei me dar Eu estou pronto pra morrer Mas eu quero fazer a coisa certa E ela começou a ouvir uma palavra dentro dela Ouvi Jejum 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 Ela falou comigo sobre Jejum Queria saber melhor Minha filha quer saber sobre jejum Leia Isaías 58 Depois de um tempinho Ela veio me contar Eu li Isaías 58 Não entendi nada Nada E li de novo Não entendia nada E li de novo Não entendia nada E eu fui lendo Lia de novo Lia de novo Lia de novo Eu sei lá quantas vezes eu tinha lido Mas chegou uma hora Eu li Pastor Eu li Eu entendi De uma forma Que eu fiquei pensando Como que eu fui tão cego As outras vezes Porque não é o que você lê É o que ele tem Pra mostrar Com o que ele escreveu E aquele descontinuou Dentro dela Agora eu te pergunto Por que que Jesus Mandou ela jejuar Quem aqui já ouviu falar No jejum de Daniel Já percebeu Que cada vez Que a gente vai falar Sobre o jejum de Daniel A ênfase Está na dieta Irmãos Vamos fazer um jejum De Daniel 21 dias Vamos O que que pode comer O que que não pode A nossa ênfase Está na dieta Agora vamos ver O jejum de Daniel Na íntegra Daniel estava vivendo Uma vida de crente Normal Como a minha e a sua Ele estava fazendo Nada especial Ele orava Três vezes ao dia Era uma vida de crente De repente Ele tem uma visão Deus começa a descortinar Ele começa a ver Muitas coisas O que que ele fez Pra ter toda aquela visão Nada Quem aqui já teve um sonho De Deus Da parte do Senhor Levante a mão O que que você fez Pra ter aquele sonho Dormiu Só que no outro dia Quando você acordou Agora O que fazer com esse sonho Então Daniel Diz Na sua carta Então Me pus A orar E jejuar Pra saber Do que se tratava Aquela visão Então quando Deus acende Uma luz Sobre alguma coisa Muito importante Agora sim Você vai entrar em jejum Pra que? Pra saber Como ele Ele vai te mostrar Estratégia Ele vai te mostrar Como que você vai falar Como que você vai fazer Como que Entende? Ele vai Te mostrar Como Então ela entendeu Que o jejum Que o jejum Não era pra mudar Deus Não era pra fazer Um Deus ruim Ficar bom Não era pra fazer Um Deus Que não gosta Das coisas Vou convencer Que agora Ele vai dar Porque a hora Que ele veio Jejuando Ele vai dar O emprego Que ele está Se negando A dar Não O jejum É você saindo Do lugar Que você está Para o lugar Que Deus está E ele vai Te mostrar Como você Vai trabalhar As estratégias Das coisas Então agora Cabe jejumar Porque ele vai Mostrar Como vamos Fazer Porque o filho Faz Que vê o pai Fazer Porque quando Adão caiu Teve seus olhos Abertos Esse Esse olho Que você me vê E eu te vejo Precisamos Perceber E compreender Nossa visão Vai aumentando Na medida Que nós vamos Se entendendo Eu já falei Aqui aos irmãos Eu sempre Tive Eu Fui muito Atento Entendendo Que a conexão Geracional É vontade De Deus E eu Preguei isso Por um tempo Até que as minhas Filhas Cresceram E agora Eu precisava Ativar Essa conexão Geracional De Passar o legado Pai para filho Porque Uma já estava Por casar E casou E a outra Já tem 20 anos Mano Então agora Quando eu fui Ativar Essa conexão A nível De legado De Oh meu Deus É mais fácil Pregar Sobre isso Por que Porque são 30 anos De diferença São 25 Anos De diferença Agora Elas estão Nesse tempo E eu queria Que elas Entendessem Algumas coisas Eu tão bem Intencionado Eu só queria Que abri a cabeça Delas Para elas Entenderem Algumas coisas E elas olhavam Muito para mim E eu via Que o sentimento Era mesmo Elas muito bem Intencionadas Eu só queria Que eu abri a cabeça Para mim Entender algumas coisas Então eu vi Que a gente estava Falando o mesmo idioma Mas não se comunicava E muitas estruturas Enrejecidas Em mim Tiveram de se quebrar E eu tive que entender Que o princípio E o fundamento Não poderia ser mexida Mas para você Conversar com a geração Que vem Alguns músculos De enrejecimento Emocional Psíquico E maneira de ver As coisas Vai precisar mudar Sabe por que Para eles É mais fácil Mexer num computador Do que você e eu Porque a gente Já tem uma formatação Pronta de fazer as coisas Nós temos Nós temos um teto Que eles não têm Nós temos um limite Que eles não têm Só que Sobre o dia de amanhã E sobre o futuro Eles precisam de mim Porque o crescer Se desenvolver em Deus Tem a ver com você Ampliar a sua visão Olhe Olhe para o mundo físico Olhe para o mundo físico Deixa eu ver Se eu pego isso aqui Está aí Pedro Irmão Vai na carta de Pedro Lá gente Olha os irmãos lá atrás Só vou ver Primeira Pedro Segundo Pedro Segundo Pedro Olha que coisa forte Vamos ler isso Segundo Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Quem tem paciência Nós vamos encerrar Não vamos precisar encerrar Eu vou só ler isso aqui então Visto como Visto como Seu divino poder Nos deu tudo Que diz respeito A vida e a piedade Nos deu o que? Uau Tudo Que diz respeito A vida e a piedade Meu Deus Pelo conhecimento Daquele que nos chamou Pela sua glória e Virtude Pelas quais Eles nos tem dado Grandíssimas E preciosas Uau Então Ele me deu Grandiosíssimas Porque Nele Ele me deu tudo Nele está todo o poder Para uma vida piedosa Para mim Ele nos deu Mas como que eu alcanço isso? Ele me deu uma rua Ele me deu uma estrada Para andar Uma rua Para me alcançar isso E qual é essa rua? As grandíssimas E preciosas Promessas Então Seu divino poder Me deu tudo No que diz respeito A vida e a piedade Mas como que eu? Ele me dá uma rua Para me trafegar isso Que são suas promessas E essa rua É para me alcançar o que? Para que por elas Fiqueis participantes Da natureza Uau Então as promessas De Deus Não é para me abençoar As promessas De Deus É para me dar A natureza dele Para transferir A natureza dele Porque bênção Não é o que eu recebo Bênção é o que eu me torno Abraão Se tu uma bênção Vamos lá Havendo escapado Da corrupção Que pela concupiscência Porque se em vós Houver A abundância Dessas coisas Não vos deixareis Ociosos Nem estéreos Então não vem dizer Porque não me dão Oportunidade Porque se não faltar Essas coisas Para você Você não vai estar estéreo Não vos deixarão Ociosos Nem estéreo No conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Bora Pois aquele Em quem não há Essas coisas É Nada havendo ao Havendo se esquecido Da purificação Nada a ver ao longe Salve o que está Agora deixa eu te dizer Uma coisa Uma criança Quando nasce Ela só enxerga Trinta centímetros Depois vai ampliando Essa visão Agora deixa eu te falar mais Você já viu Quando a gente vai ficando velho A gente começa A perder a visão Do que? Porque se você vai O maduro Você vai amadurecendo Em Deus Quando você vai entrando Nessas coisas Se você não entra nessas coisas Você não vê longe Você ainda é criança Só vê o que está perto Briga por aquilo Que é de hoje Briga pelo teu espaço De hoje Mas em quem entra Essas coisas A sua visão expande Você já não briga mais Pelo dia de hoje Se você tem um cargo Se não tem um cargo Se deixa você sentar na cadeira Se não deixa Porque a tua visão está longe O que é no físico É no espírito Assim como você vai Fim perdendo a visão Para perto Não é que você perde A visão para perto É que na verdade Deus e o Espírito Está mostrando Quem amadurece Começa a ter visão longa Deixa eu te falar Uma coisa Quando você fala Na Bíblia De alguém Que é sonhador Na Bíblia Qual é o primeiro nome Que vem? José E para nós José É um símbolo De um homem sonhador Sabe por quê? Porque aos 17 anos Ele dormiu e sonhou Teve sonho Que 11 feixes Se prostrava Diante do feixe dele Teve o sonho Que o sol e a lua Se prostrava Diante dele Irmãos Isso não é vida De um homem sonhador Sabe por quê Que José É o símbolo De alguém sonhador? Porque quando ele Estava velhinho Ele chama o pessoal E diz Olha Deus vai visitar o Egito Deus vai visitar essa terra Eu passei todo o tempo aqui Na esperança Dessa palavra profética Abraão recebeu essa palavra Que 400 anos Ficaria aqui escravo E depois Deus visitaria Eu achei que seria Nos meus dias Mas não foi Então só quero pedir Uma coisa para vocês Eu estou quase morrendo Mas eu sonho Com essa promessa Então não me enterre Guardo os meus ossos No caixão E quando Moisés Saiu do Egito Com o seu povo Ele disse Cadê o caixão Dos ossos de José? Aquele sonhador Velhinho Ainda sonhava Velhinho Ainda pensava Por quê? Porque ele sabia Que a sua vida Não se encerrava No caixão Vocês entendem Por que que me emocionou Tanto aquele casal De 79 anos de idade Sair dos Estados Unidos Entrar num lugar Onde o Covid Está batendo Para a esquerda E para a direita E estar os dois ali Carregados De Deus Fazendo missões De o Brasil Sonhador é isso Porque Quem vê Só o que está perto Só pensa na sua vida Mas quando você tem Uma visão geracional Meu irmão E quando eu deixar Esse tabernáculo terrestre Diz Paulo Olha aí Ah meu Deus Porque há algo superior Que nos aguarda Por isso Vem você Só quero ver você Só quero O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar a face do meu Criador Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar ao passe do meu Criador Eu quero olhar ao passe daquele que primeiro me amou Só quero, só quero ver você 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 Declarei-me, só quero Só quero, só quero ver você 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 Levante a sua voz a Ele Se você quer ver, diga, diga Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Sim, Deus Sim, Jesus Sim, Deus Sim, Deus Só quero, só quero ver você Só quer, só quer ver você Só quer, só quer ver você E o que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santos Glória a Deus O que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santos O que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santos O que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santos O que é que os anjos vêm Que os anjos vêm O que é que os anjos vêm Que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santos O que é que os anjos vêm Que os anjos vêm Que os anjos vêm Que os anjos vêm Aleluia Glória a Deus Chamamos Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Meu Deus Pastor Dá pra falar mais alguma coisa? Essa é um tipo de palavra Que você tem que chegar em casa E ouvir de novo Que é muita informação Muita revelação Geralmente A gente muitas vezes vê Quando um pastor termina de pregar Aí o pastor titular Lá da igreja local Aí começa a pregar A mesma palavra Em cima Isso não pode acontecer aqui É pra você Sabe Nem dormir nessa noite Você tá com tanta sede Pra você nem dormir nessa noite E eu achei incrível A direção do pastor Juscelio Ele Ele pregou a nomenclatura Pai Ele pregou sobre o pai Falou sobre o pai Numa visão tão forte Tão reveladora Queridos Eu tô falando pra você Essa conferência Você nunca mais vai ser o mesmo Bem Ela vai dar muitas diretivas Aí pra 2021 Na sua vida Você crê nisso? Por isso que Deus te colocou aqui Amém? Glória a Deus Vamos dar mais uma Assim Vamos se expressar mais uma vez Pra Jesus Vamos Vamos Ah Ah Oh Obrigado Jesus Obrigado Jesus Oh Chorei Oh Gratidão a ti Jesus Glória a Deus Dá vontade Pastor de ficar Só chapando aqui Mais um pouco Glória a Deus Queridos Meu Deus Eu tô pensando Tudo que eu ouvi aqui Márcio Pedro Vem de tão longe né Pra receber um Glória a Deus Obrigado Pastor Juscelio Obrigado por esse presente A inspiração que Deus Colocou sobre a sua vida Pra derramar sobre as nossas vidas aqui Que Deus Continue derramando Essa graça devida Sobre a sua vida Nós amamos muito você Viu Glória a Deus Queridos Amanhã nós teremos A presença do Apóstolo Djalma Toledo Que também É É desse naipa aí É tudo doido Doido por Jesus Pastor Djalma Foi um dos pastores Que me linkou Apóstolo Luiz E Consequentemente Apóstolo Juscelio Com tanta gente boa É um pastor Muito querido Nosso Que todos os anos Ele está aqui conosco Na conferência Olha só Ele está de férias Ele vai subir Somente pra ministrar amanhã Sobre as nossas vidas Nós temos dois livros Lulu na cabeça Lulu na cabeça Fica lá só com o QR Code Passo Até o dia que ele veio aqui Ele ficou assim Aqui no canto Assim aqui Ficou assim Ficou horas Mas quando ele entrou aqui Pra falar Ele falou um negócio Que eu fiquei acho que Uma semana sem dormir Eu até decorei a ministração dele A primeira palavra que ele falou Foi assim Deus não existe Meu Deus Lascou O homem ficou louco mesmo E a partir daí Ele fez uma ministração Que foi uma coisa De louco mesmo Então domingo Às 9h30 Nós estaremos aqui Em comunhão duração Amém Glória a Deus Pela sua vida Não esquece de passar Nós temos aí Um banner aí Como é que fala Um negócio Pra você tirar foto Pra você Painel Isso Se eu não fosse Se eu não tivesse a minha esposa Eu estaria perdido Nós temos um painel aí Pra você tirar foto Né Você levar uma recordação Queridos Você que não se inscreveu No canal Da comunhão e adoração Comunhão e adoração SP Benção Todos os Os nossos Nossas reuniões Estão sendo Transmitidas Pelo Youtube E pelo Facebook Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus O grande amor do Pai E a comunhão e o consolo Do doce Do lindo Do cheiroso Mas o poderosíssimo Espírito Santo Seja sobre cada um de nós E convosco Permaneça Para todos sempre Só aqueles que estão Pilhados no Pai Aqueles que receberam Algo extraordinário Nessa noite Declarem Deus te abençoe Xalão Xalão Até amanhã Tem lanchonete Hoje né Olha Nós estamos Inaugurando Nossa lanchonete Passa lá Que tem Ela está Super bacana Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santar, majestad Santar, majestad Santar, majestad Santar Deixe o povo descer, deixe o ventre soltar Deixe a glória cair